O vento, eu quase que levo, já esteja... Não tem coisa mais perfeita do que filhote, não. Por que ela está bebendo água aí? Tem água bem ali, acabei de botar. Não tem coisa mais perfeita do que filhote, não tem coisa mais perfeita do que filhote. Não tem coisa mais perfeita do que filhote. Não tem coisa mais perfeita do que filhote.